estou vendo o jogo do Renier o Renier pegou na bola duas vezes no primeiro tempo, uma ele fez um gol de falta porque a barreira pulou e tal a outra ele pegou e perdeu e assim, graças a Deus a gente lá na base está tendo resultados maravilhosos está sendo bom pra caramba e veja, esse processo de renovação não precisa falar nome a gente tem hoje perspectiva de grandes nomes chegando nós temos por exemplo, a gente tem o Neymar não estou falando que você é igual porque nada vai ser igual ao Neymar nada vai ser igual ao Pelé são pessoas únicas pode ser melhor mas a gente tem boas perspectivas na base no futuro muito muito jogador bom você tem muitos jogadores aí não vamos dizer que vão ser jogadores astronômicos vão ser jogadores e tal mas que vão ser puta de jogadores vão ser jogadores de seleção brasileira com certeza se você pegar hoje aí eu vou te falar pega o Andrei do Vasco hoje que esse menino hoje no Brasil não tem ninguém que faça o que ele faz igual na tua posição não te jogava naquele lugar aí não tem quem faça tanto que é que eu vou dizer pra você que pra você ver um garoto de 17 anos de idade né fazer ele sair o sistema que o Vasco joga quando joga com faz a saída de 3 ali que é ele que vem aqui no goleiro pegar a bola pra fazer o treinador tem que ter muita confiança no garoto de 17 anos que ele tá pegando ele tá botando o cara pegando a bola a meio meta do gol dele verdade e esse menino faz ele faz de uma maneira que é absurda é muito natural hoje não tem foi um garoto assim pra mim que hoje dentro da função dele não tem igual no Brasil e se bobear fora não tem ele tem 17? tem 17 anos é 18 esse ano? é ah não porque eu ia falar imagina se ele pudesse jogar na jogada 17 ainda não ele já é sobre 20 pra mim tem então vem tem o Marco Leonardo que é do Santos esse moleque tá jogando desde o ano passado o Andrei Marco Leonardo você tem o Ângelo que vai ser um absurdo também quem é esse o Santos que vem entrando você tem o Sávio que foi embora agora pra fora o Savinho que era do Atlético Mineiro você tem o Giovani que é do Palmeiras que é um que é da 17 que foi campeão paulista que foi campeão da Copinha junto com o Hendrick é esse aí todo mundo fala você tem uma geração que é um absurdo tem o Kaique Zagueiro que foi embora agora pro Almeria lá da Espanha pô tem esse menino do Atlético Paranaense você tem o o Vitor Roque cara esse moleque é uma máquina é um é um trator que bom é um trator que tá tendo você tem uma geração fantástica fantástica e assim e a gente tá feliz lá na base porque o processo todo que é feito de uma base como tem que eu acho que em alguns clubes existe tem esse pensamento esse trabalho alguns ainda não conseguiram enxergar ou não querem enxergar que é formação a base é pra você formar você formou do 15 você tem que formar pro 17 o 17 formar pro 20 o 20 formar pro profissional né o título na base ele é consequência se vier maravilha agora você se você for um gestor de um de uma categoria né no mínimo no final do ano você que é o da 17 você tem que entregar pra ele no mínimo 30% de jogadores pra renovar eu tenho que entregar 30% no mínimo pra você da 17 você pra ele e você pro principal no mínimo você tem que entregar você vai ganhar título não interessa é mas aí os treinadores querem ganhar título só que aí existe uma situação que é onde as vezes não acontece pra gente as vezes existe uma situação por exemplo de convocação as vezes um jogador você vai convocar um jogador que ele é um lateral esquerdo né ele é um lateral esquerdo com a gente ele vem é um lateral esquerdo no clube ele joga de meia avançada ele joga de atacante de lado ele joga como segundo meia então enfim eu acho assim que o responsável lá ele tem que entender cara que quem não quer tá com um jogador teu na seleção brasileira né então você pra você poder entender você as vezes acaba deixando de convocar nós já deixamos de convocar jogador pra seleção brasileira porque quando chegamos lá pra ver o jogador vou citar por ele teve um jogo um jogador do Botafogo que eu tinha ido eu na época com o André Jardini que tava como treinador que era da 20 nós fomos no Engenhão pra ver um jogo do Botafogo contra o Vitória ou o Esporte se eu não me engano pô tem um jogador que era um atacante de lado que é assim assim assado fomos lá pô chegamos lá estamos lá sentados cadê o atacante de lado pô e tá o cara jogando como segundo volante pô mas é o mesmo jogador pega o nome dele aí calma pô mas não é não é pô aí chegamos lá chamamos até um responsável pô meu irmão pô o treinador da vida vem aqui vai ter uma colocação vem aqui só pra tirar uma pequena dúvida se era aquilo que ele achava no cara pra convocar o cara o cara tá de bola vocês botam o cara pra jogar de segundo volante um atacante de lado e não convocou o cara aí o atleta o menino perdeu oportunidade por questão estática do time pra jogar contra o esporte e o futebol é muito dinâmico aí o André convoca outro cara no lugar certamente levou aí o cara vai arrebenta aquele não vai mais aquele ali perdeu a vez dele acabou não vai mais perdeu a chance dele perdeu a chance dele perdeu a chance dele foi um outro lance foi o Renier quando tava no Flamengo eu tinha ido a volta redonda num jogo que teve de semifinal de Cruzeiro e Flamengo a gente ia convocado e ele tava com aquela situação de ser vendido acho que era pro Real Madrid se eu não me engano na época ela tava até aquela questão lá e os caras acho que estavam lá parece em volta redonda não sei o que tal o Renier jogando tô vendo o jogo do Renier o Renier pegou na bola duas vezes no primeiro tempo uma ele fez um gol de falta porque a barreira pôr e tal enfim a outra ele pegou e perdeu eu falei pô o Renier tá machucado não é possível ele tá machucado ele tá jogando na posição errada enfim acabou o jogo ele saiu um segundo tempo lá não jogou nada e tal ele saiu ele foi pra convocação na grande eu tava lá chamei ele falei Renier pôr não entendi você lá no jogo cara pôr cara tu pegou na bola duas vezes você tava pôr tu tava machucado e tal aí ele falou assim pô professor meu pai falou a mesma coisa pra mim se eu tava machucado que não tava que não entendeu eu fui jogar ele me botou como centroavante me botou pra jogar como segunda ali de costa eu falei pra ele que eu não sabia jogar ali aí ele chegou e falou assim ou você joga então tu tá fora joga ele vai jogar só que eu falei mas sabe uma coisa dessa Renier sabe o que acontece se o cara do clube alguém tá lá pra finalizar você e ver um jogo daquele ali o cara não te leva não leva aí aparece um outro lá arrebenta que arrebenta vai o cara vai embora aí a tua sorte passou que sorte meu amigo é igual você brincar com o Mar Mar não tem cabelo vai brincar com ele você já brincou com o Mar nunca nunca na praia fica só na areia né moleque não é lógico tá no baldinho tá no baldinho tá no baldinho não é bramosa bom essa parada da seleção é muito fera eu tenho um monte de coisa aqui pra te perguntar um negócio de treinamento sistêmico analítico mas eu quero te fazer quero voltar lá pra 95 Música 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 Música